Continuidade! Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de desenho realista fácil aí, né? Esse agora é o colorido, bacana, exclusivo, beleza? Já é a quarta aula, se você não viu a primeira, corre lá na primeira pra você não vir perguntar qual lápis que eu tô usando, qual papel que eu tô usando, então não vem fazer essa pergunta aqui, por amor de Deus, tá? Vá no primeiro vídeo, beleza? Vou deixar no card aí, acho que é desse lado, não sei. Tchau! Fazer uma sombrinha Eu borrei aqui tudo, agora eu tenho que limpar, né? Esse é o problema do lavo de pastel, você quer fazer fios bem fino, mas você não consegue. Você pode fazer com lavo de cor, mas eu não quero fazer com lavo de cor, tá? Eu sou parceiro. Eu quero tentar lavo de pastel, eu só acho lavo de pastel mais duro pra eu poder fazer esses fios pequenos. Eu quero tentar lavo de pastel, eu só acho que é um problema do lavo de pastel, eu só acho que é um problema do lavo de pastel. Eu vou trabalhar com o lápis deitado assim que eu tô aqui, ó, pra ele fazer fios finos, tá? Tem que descobrir agora isso aqui, né? Porque ele em pé, ele quebra bastante, então ele não tá legal pra fazer fios finos em pé, lápis em pé. Aí você vem aqui, ó, passa o dedinho, vai limpando. Olha, confere. De fora pra dentro, tá? Música Música Se inscreva. 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 no canal. Se inscreva. 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 E aí. E aí E aí E aí E aí E aí Agora tô aqui com o lápis de cor normal tá seu lápis de cor não é um lápis passando a gente fazer um reajuste aqui E aí 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 Se inscreva no canal 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 Olha só, eu fiz aqui a camisa rápido Só fiz só uma mexida Só dei uma mexida aqui que eu não ia fazer Preguiça de terminar Então, mas é importante aqui O mais difícil a gente fez aí Que é o rosto, tá bom? Coloquei uma cor mais viva aí, né? Coloquei uma cor mais viva aí nos olhos, na boquinha Pra ficar bonitinho, menino E é isso aí, tamo junto Curta o vídeo, compartilhe Esse vídeo aí Tamo junto O school E aí E aí